Mais um dia de novidades em Brasília. Hoje foi a vez da senadora Simone Tebet do MDB assumir o cargo à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento. A pasta foi recriada pelo atual governo, que antes fazia parte do Ministério da Economia, que foi desmembrado. Na abertura do discurso, Tebet disse que foi convidada por Lula para comandar uma pasta ligada à economia justamente por divergir nesta pauta com o Partido dos Trabalhadores. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. A ministra disse que vai trabalhar para garantir segurança pública, segurança socioambiental e previsibilidade. E defendeu um melhor controle fiscal para que o governo consiga cumprir as promessas de inclusão social. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. No comando do planejamento, a MD Bista também ficará à frente das duas instituições importantes para o governo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A solenidade contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e da ministra da Gestão, Esther Dweck.